Abrazando o sonho deste futuro para saborear Solta-te, liberta-te Não há nada de nós depois do pesadelo a poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou com um até me cansar Toda a noite, já vou dançar Vou com um até me cansar Toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou com um até me cansar Vou beijar, vou dançar, vou com um até me cansar Quando te perguntam se estás cansada Se ainda te sentes apaixonada Ou a gente sabe que é uma verdade Coração que ama não tem idade Ou isso vem, sabe bem Porque eu quero o que a gente tem Afluir, faz sentir o calor A subir esta noite Vou beijar, vou dançar, vou com um até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou com um até me cansar Toda a noite Vou beijar, vou com um até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou com um até me cansar Toda a noite Toda a noite Não tem vergonha E sai sozinha Esta noite tu vais ser a rainha Foi um salto alto E um sorriso É desse teu jeito que eu preciso Ou isso vem, sabe bem Porque eu quero o que a gente tem Afluir, faz sentir o calor O corpo a subir Esta noite Vou beijar, vou dançar, vou com um até me cansar Toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou com um até me cansar Toda a noite Toda a noite Mas eu não sei se é o que tu pois no Face Aquelas fotos que tu teve sem vigor No teu giras e batidas, as maravilhas Porque afinal as convê-lo e o limite é mesmo o céu Fazer o que eu vou beijar, vou dançar Vou até me cansar toda noite Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar toda noite Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou até me cansar toda noite Vou dançar, vou fazer até em casa Obrigado, boa noite pra todos E até a próxima